A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje, nós vamos falar com o Jadir e o Chico. Eles são do Grupo Mistura Popular. Estão sempre engajados nos movimentos sociais. Estão fazendo até uma ação entre amigos para a sobrevivência nesses tempos difíceis de pandemia. Na segunda parte do programa, nós encontramos o Grupo Folk na Kombi fazendo um confinamento coletivo. Isso mesmo, confinamento coletivo. Estão fazendo as suas tarefas diárias e também ensaiando e discutindo seus projetos. Tudo isso daqui a pouco, com muita música online, em casa, aqui na Quarentena. Agora nós estamos em contato com o pessoal do Grupo Mistura Popular. O Jadir, que está aqui comigo, e o Chico. Tudo bem, pessoal? Dá um salve aí. Ótimo. Jadir está onde? Que região de São Paulo? Aqui na Casa Verde. Casa Verde, Zona Norte. E o Chico? Eu estou na Zona Leste. Na Zona Leste. E eu estou na Zona Sul. Você vê que está tudo assim. Eu estou lá aqui no extremo Zona Sul. Cada um num cantinho, né? Vamos falar um pouquinho do Grupo Mistura Popular, pelo menos para explicar no começo aqui, para as pessoas que não conhecem as atividades do grupo. Fala um pouquinho aí, Jadir, para nós. Vamos lá, Chico. Mistura Popular, esse ano, de bom, bom, mistura popular, está completando nove anos já. Nove anos. Um monte de música aí que a gente faz sem colocar em disco, sem colocar em CD hoje em dia. Então, nesse ano, nove anos, estou completando de idade, com algumas formações agora, com essa formação atual aí, que é a formação ideal que a gente chegou. É um ano que, final do ano, queremos fazer festa, pelo dia nove de dezembro, por ali, esperando que a cadeirinha já dê uma acalmada, que a gente consiga voltar a fazer show, né, Chico? E a gente comemora com o Mistura Popular. Então, a gente é um grupo que participa tanto na mobilização, tanto na festa. Então, a gente tem uma vida comercial, com Mistura Popular, e tem o nosso engajamento também, que faz parte do grupo, e esperamos que faça parte até quando nós aguentarmos subir no palco, né, Chico? E vocês têm um ativismo social muito grande. Vocês estão sempre ligados aos movimentos sociais, né? Participando de 1º de Maio, de todas as atividades dos trabalhadores, né? Isso é muito legal. Agora, eu queria saber de vocês, e a pergunta se estende para você, já disse o Chico também, como é que vocês estão vendo esse momento para a sobrevivência dos artistas de música? Não só vocês que são músicos e se apresentam no palco e tal, mas toda a turma que trabalha com vocês também, o cara da luz, o cara do som, enfim, toda a cadeia de trabalhadores que giram em torno das apresentações ao vivo, né? Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Pode começar com o Chico agora, Chico. Opa! Essa parte, Colibri, tem sido difícil porque tudo foi cancelado e, claro, tinha que ser assim, porque está muito delicado o momento. Então, eventos assim, shows, teatros, casa noturna, foram cancelados. Agora, a gente tem feito muita... A gente, digo, uma mistura popular e nós, independentes também, como músicos, participando de saraus virtuais, gravando músicas dentro das condições... pequenas condições técnicas e temos deixado o recado, sabe? Com essa dificuldade, mas temos conseguido deixar o recado e mandar um vídeo aqui, outro ali e conversar com as pessoas. Mas, fora isso, aqui dentro de caças somente, né? Na quarentena firme e forte aí. Opa! Firme! Tem que ser. Jadir, que soluções vocês estão encontrando? Vocês vão fazendo live, vocês estão mandando vídeo para os amigos e tal. Tudo isso é muito legal, mas e a questão da sobrevivência? A questão da sobrevivência agora fica um pouco complicada, acho que não, em especial para os músicos, mas também para a sociedade toda, né? A dificuldade que estamos sem governo, né? Bom, lembrar disso, que estamos sem presidente, tem um maluco lá que não tem um projeto para nenhuma área, né? Nem na economia, nem na saúde, não tem projeto nenhum. Na cultura, infelizmente, não temos nem mistério, vai ter uma secretaria de cultura, vai ter uma ministra secretária que não sei, inclusive, onde está a Regina, né, Chico? Cadê você, Regina? Quem sabe onde está a nossa ministra? Vocês podem fazer uma música a respeito, hein? Que tal? É, seria uma boa. A gente fez uma, duas semanas, que era, acabou o Bolsonaro. Parece que o que a gente falou, até cuidado com o que nós falamos hoje, né, Chico? Parece que está acabando mesmo, né? Mas aí a gente conta muito com, vamos fazer uma live domingo com os companheiros dos Jornalistas Líder das 10 da manhã com mistura, mas essa questão financeira é complicada, porque o patrão ou quem, todos os artistas, eles dependem do público, né? E como não tem como fazer público, tem que criar outras formas. Porém, nessas condições pequenas, né, tipo que a gente tem, faz algumas lives, e tal, faz alguns projetos. Porém, não entra muita grana. A verdade é essa, não tem muita grana. Então, muita gente está se virando meio que pedindo a ajuda dos amigos. Então, tem várias alternativas. Nós mesmo, do Mistura, fizemos uma campanha, esses dias, e ela continua viva ainda, que era pedindo aí contribuição para alguns companheiros contribuírem. A gente fez uma lista ali para os músicos do Mistura, em especial, e depois para alguns fora, dos que mais estavam com necessidade, né? Inclusive, eu, como sou militante do Mário também, o Mário, inclusive, contribuiu, no primeiro mês com dois dos nossos, que estávamos com um pouco mais de dificuldade, conseguiu se resolver. Agora, nos próximos meses, não sei, né, Chico? Vai todo mundo entrar na quarentena do dinheiro. Então, uma pergunta para vocês dois, do grupo, todos, todos trabalham só com música ou tem outras atividades? E explica para mim, a gente está aqui com o Chico, você já diz, quem mais do grupo? A gente não falou ainda, né? Tem o Levi, o Levi é militante do MSB, nosso batera, está lá na Escola Florestan Fernandes, tem o Elson, nosso percussionista, que está lá em Diadema, e quem falta, Chico? Ah, e o Léo, nosso querido samponeiro, está aqui na Cachoeirinha Brasilândia e está com cuidado também de sair de casa e tal, com os vizinhos, os pais e avós que estão no período de quarentena e são suscetíveis aí por causa da idade, né? É o grupo de risco, né? É o grupo de risco, aí tem que tomar todo o cuidado. E todo mundo trabalha só com música, ou já é? Todo mundo, é. O Léo mesmo, ele dá aula também, vive música em escola, mas o Chico também faz muitos trabalhos. Eu trabalho na militância, ainda bem que os movimentos me contribuem também, ajuda de custo mensal, então eu tenho um pouquinho menos de dificuldade também, nesse período. Mas a música sempre complementa a nossa maior renda, é a música. Além da falta de renda, o que nós mais sentimos falta inclusive é de estar no falco, né? Você também deve estar com a vontade de estar lá na rádio e tal, né? Não, inclusive o programa que você conhece, a gente tem os músicos de perto, né? Todos aqui muito próximos, dentro do estúdio, tocando ao vivo, fazendo aquelas apresentações. Eu também sinto muita falta, de fato, né? Dessa presença e o músico ao meu lado, lá e o público participando, né? Ao vivo, que é muito legal, né? Essa interação que a gente faz. Bom, então a dificuldade, cada um está se virando e vocês estão fazendo uma espécie de uma ação entre amigos para sobreviver, cada um deles, de vocês, é isso? Inclusive tem o Magno, que está, o Mami Corpo, que está tocando baixo com nós, ele trabalha aí no centro, como se chama, as Casas de Cultura. Pontos de Cultura, não é Pontos de Cultura, é esse seu nome. O pessoal tem antecipado, o décimo terceiro, quem trabalha, é um problema também, porque chega o final do ano que você contava com esse décimo terceiro, depois do décimo segundo, né? Se o pessoal está antecipando agora, quer dizer que o problema lá no final do ano você não vai ter essa grana que você vai vir lá no ano. Para a gente levar, eu sei que a situação é dramática, mas para a gente levar na boa, o ano já acabou, teve show do Roberto Carlos, então acabou o ano já. a gente está pensando em 2020. Piadinha meio fraca, mas é o que temos para o momento, né? Todo mundo está falando isso, depois do show do Roberto, é um ano, né? Então, vamos pensar em 2021 e tal. É trágico, não é? É trágico. Eu não sei o que está planejado para o primeiro de maio, mas certamente vocês vão estar participando, né? Porque vocês são sempre ativos nessa área, estão sempre engajados nos movimentos sociais, isso é muito importante. Então, é um grupo que está sempre ajudando os movimentos sociais, ao lado dos movimentos sociais, né? Então, eu creio que... Estamos juntos, né, Chico? Estamos juntos, estamos juntos, é a mesma luta, a luta é a mesma, né? A gente está na dificuldade. Esse primeiro de maio não poderá ser ao vivo, mas, de todas formas, tem que ter, eu acho, atividade, né? Tem que ter música, né? E tem que ter... Vai ser online esse ano, né? Até ontem à noite, a gente planejou o pessoal em contato com nós, nós vamos fazer, acho que, três clipes e vai entrar na programação do primeiro de maio durante o dia. Beleza. Ultimamente, acho que faz os últimos cinco anos, acho que cinco ou seis, que o Mistura tem participado, né? Já estamos ficando... Temos quase pedindo uso campeão, 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 campeão lá, o primeiro de maio. Primeiro de maio, vocês já são sempre presentes, né? É, vai ter que ser assim, vai ter que ser online, né? Também estão estudando aí como é que vai ser, mas, certamente... E com a discussão política, né, Jadir e Chico, né? Essa discussão política é muito importante nesse momento, né? Vamos aproveitar que a gente falou de música, vamos fazer um intervalo, o que a gente vai ouvir? O que vai rolar aqui do Mistura Popular? Vamos ouvir um clipe que a gente gravou, Canto Lunar, a música da nossa querida Denise Emer, lá do Rio de Janeiro, e nas belas flautas do Chico Pedro. Legal, então vamos nessa. Vamos ouvir, então. Música 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 Minha lua 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 é das princesas, E com certeza Será dos nariz, Dos cantores, Dos trabalhadores, Será dos atores, Quando a noite cair, E será também dos prisioneiros, Será dos canteiros, Lua Lua Lua? E do Chapari. Ó Lua, Lua é da cidade, Da humanidade, E de quem quiser. Ó Lua, Lua é da cidade, Da humanidade, E de quem quiser. Lua 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 é apaixonada, E a passarada, E a passarada, Segue o seu corcel. Ó Lua, Ó Lua Rainha, Ó Lua é minha, E de quem quiser. Ó Lua, Ó Lua Rainha, Ó Lua é minha, E de quem quiser. Ó Lua Lua é das princesas, E com mais frequência, Será dos garim, Dos cantores, Dos trabalhadores, Será dos atores, Quando a noite cair, E será também dos prisioneiros, Será dos canteiros, E do Chapari. Ó Lua, Lua é da cidade, Da humanidade, E de quem quiser. Ó Lua, Lua é da cidade, Da humanidade, E de quem quiser. Estamos de volta aqui com o pessoal do Grupo Mistura Popular, conversando com o Chico e com o Jadir. Agora eu queria saber de vocês o seguinte, vocês estão se virando na Ação Entre Amigos, como vocês falaram, vocês estão atentos a algum edital, alguma coisa que apareceu aí de apoio aos músicos, o governo, tem alguma política pública para ajudar os músicos, vocês estão fazendo, além da Ação Entre Amigos, atentos a algum outro tipo de edital que está surgindo? O que vocês estão vendo nesse cenário no momento? Fala, Jadir. Olha, aparece muita coisa nesse momento e muita coisa também que a gente vai ver, às vezes, manda um site, ah, aqui ajudando os músicos, você entra, é vírus, né? Não tem uma... Não sabia dessa, não. Nossa, tem, tem. Dei essa semana aí uns links, uns fake aí que era do Itaú, Casas Bahia, não sei o que, aí você entra, começa, o telefone começa a ficar meio doido, não tem muita coisa. Tem os 600 reais que o governo está dando para quem é meia e quem é... É, vai dar para pagar uma parte do aluguel e... O Chico está rindo, ele não sabe se você está falando sério, isso é piada agora, não é isso, Chico? É. O pior é que... Viu, Chico, o pior é que esse mês aqui em casa, não sei o que aconteceu, mas veio a conta de água, veio quase 400 contos, então... Olha! Caramba! Então, deve ser... Vai pagar a conta de água. Mas e tem muitas... Esses dias veio umas que o Itaú, o Cultural, não sei quem, não sei quem estava dando aí um... Para as pessoas se inscreverem e participar de lá e tal. Vários músicos estão se inscrevendo, até agora ninguém foi... Não vi ninguém ser benignado. Mas a gente esperava mesmo, assim, acho que a população toda, nas outras áreas também, acho que... Que tivesse uma... Assim como os governos da Venezuela, o governo da França, o governo de todos os outros países da Argentina fez, o governo brasileiro tivesse também. É uma pena que aqui eles só nos desinformam, mandam a gente para a rua, né? A verdade é essa, né? O único governo... Tem três, né? O governo do mundo que é a favor da pandemia, e é um é o governo brasileiro. Graças a Deus que não comeu o voto, né? Então, teria que ter uma política de governo que garantisse as pessoas ficarem em casa, que use aqueles 300 e poucos bilhões lá na reserva que o Lula e a Dilma deixaram para o governo, que é para esses momentos ser utilizados, né? Chico, fale aí um pouquinho. Como o Jadir comentou, dos editais, né? Realmente apareceram muitos, assim, lembrando da gente, da cultura, dos músicos. Mas também a verdade é que é muito difícil a gente conseguir, né? Eu acho que nesse primeiro momento, a ajuda que mais tem aparecido, assim, para nós é de ajuda solidária de amigos, do povo, sabe? Aqui mesmo, em casa, a gente participou de vaquinhas virtuais que acabaram dando certo. Agora, se pensarmos nos editais, é algo muito difícil, e sempre eles são bem complicados de você entrar. como a antiga, eu acho que ainda tem a Lei Rouanet, né? É maravilhosa essa lei, mas para você chegar no ponto e você conseguir, é sempre complicado, e sempre os filés, os filés, sei lá, os grandes nomes são os que conseguem. Você acaba ficando de lado. Elas têm uma deficiência, essas leis. Nesse momento, esses editais estão sendo bem concorridos. Por enquanto, nós não temos acertado nada, mas a vida segue, estamos sempre aí. E tem os editais do PROAC também, né? Do governo estadual, do governo municipal também, os incentivos. Eu não sei em que pé estão esses incentivos. Aliás, a gente vai fazer também aqui no programa uma discussão a esse respeito. O que está rolando, de fato? Os editais do governo, né? E o Jardim falou uma coisa que eu fiquei impressionado da conta de luz dele. De água ou de luz? Que é a cara? De água. De água. O governo, pelo menos, disse que ia isentar, né? Essas contas, luz e água e tudo mais, por um período. Não sei se isso está ocorrendo, né? Pelo menos foi falado isso, pelo menos. Não sei se na prática está acontecendo. Não aconteceu. Até no movimento que eu participo, que é o MAB, a gente pediu a isenção de conta de água e de luz, né? De energia elétrica. Mas não aconteceu, não. Infelizmente, não aconteceu. Fala desse movimento aí que você citou agora. É um movimento dos atingidos e atingidos por barragem, né? Está no Brasil, o movimento do MAB. Inclusive, nós fizemos muita música com o tema e tal. Fizemos por Brumadinho, por Mariana também. Foi para lá esse ano, né, Chico? Fomos para Brumadinho, o André Lumadinho. Nós e mais fomos um Havan. Além do Mistura, foi nossos queridos, alguns músicos do Raiz, que é o Jara, o Entre Latinos, o Pânico Brutal, o Rapper, Anabel, professora Anabel e musicista também, fomos turcão. Fomos num Havan lotadinho lá para contribuir na música lá em um ano do trio de Brumadinho. Foi bom, né? Muito bom! E agora vocês estão... Tomamos o Bof, estava por lá também. Tivemos... Tomamos uma cachaça com ele, como eu. Durante a palestra, ele tomou uma cachaça. Ô, Jardim, não fala muito que eu estou vendo a sua estante aí no fundo, além do pôster ao seu fundo aí do Mistura Popular, também tem umas coisas lá, umas cachaças também. Não fala muito nisso, não. Eu estou vendo. Estou brincando. O golox é bom, é bom. É bom, né? Deixa a quarentena mais tranquila. É, é isso aí. Porém, viu, Colibri? Eu acho que, inclusive, tem duas coisas, assim. A gente se inscreveu com o PROAC enquanto Mistura. Aí, eu não sei, a gente não sei se... A nossa nota foi 7,8 lá na Secretaria da Cultura, no último PROAC que teve nesse, a gente não se inscreveu. Eu não sei o que acontece nesses projetos aí. Não sei se eles olham para nós, ou olham pelo melhor projeto. A gente sabe que não é o melhor projeto que é aprovado e sim não é a técnica que aprova o projeto é a política. Isso tudo... Quem não sabe fica sabendo aqui via o Brasil. Porque a prova o projeto não é técnica, é a política. Agora, eu já dirijo. Ele olha o perfil e a prova. É. Já dirijo. Eu não sei se a gente será favorecido, né? porque nós temos algumas coisas contra. Uma delas é que a banda não é o nome. Eles sempre preferem os nomes. E a outra somos comprometidos política e socialmente. Isso eu acho que também. Mas tem que apostar, né? Colibir. Isso aí. O que vocês estão achando que vai acontecer se é que é possível depois dessa pandemia? Vocês são um grupo que estão sempre ligados aos movimentos sociais, né? Também os movimentos sociais não podem se manifestar agora também, né? A não ser esses do coiso aí que eles se manifestam. Mas os movimentos sociais estão quietinhos, né? Se manifestando pela internet, mas presencialmente, fisicamente, isso é impossível. vocês acham que vai mudar tudo depois da pandemia? Vocês são da opinião de que não vai voltar do jeito que era? O que vocês discutem aí entre vocês? Eu espero que não volte como era, né? Porque estava muito chato aqui no Brasil, né? Eu queria, na verdade, o sonho de consumo era que, primeiro, a gente voltasse muito melhor, né? Espero que a gente volte muito melhor. Começando a trocar pelo... trocar o presidente da república. Não quero nem que troque o ministro da cultura lá, porque não existe, né? Tem que trocar o governo e por um governo decente. Inclusive, se votar o Gil lá do ministro da cultura, a gente não vai achar ruim, não. É o melhor ministro da cultura. É, nesse momento está difícil se votar o Gil Beto Gil, mas tudo bem. Mas, se indicar um do ministro, a gente assume, alguém assume, né? É. É a esperança, né? Eu espero que o mundo, tirando as brincadeiras que não são tão brincadeiras que são verdadeiras, espero que o mundo volte bem melhor. Estava muito chato. Sem preconceito, voltar o mundo... Pelo que a gente está vendo aí, não sei se é o que vai acontecer, né? É. Tem gente que acha que vai voltar tudo igual, né? Mas eu acho que não... A relação é quase com tudo, né? Vai mudar. Isso eu acho que é inevitável, né? Diante dessa pandemia. Pelo menos as pessoas, algumas, né? Estão se conscientizando. Outras, não tem jeito, né? Mas uma boa parte está se conscientizando e isso é muito bom. Eu, pelo menos, acho aqui. Nessas conversas que a gente tem aqui diárias no programa, né? Mas vamos terminar com música, né? Para dar uma animada. O Chico não está nem com a flauta aí do lado para dar uma canja na flauta, né? Opa! Vai pegar. É, faz uma canjinha aí só para a gente encerrar. E a gente está preparando aqui o Shot do Passarinho, né? Fala um pouquinho que a gente vai ouvir no final aqui. O Shot do Passarinho. Conta aí para nós. O Shot do Passarinho a gente gravou depois na TVT no início do ano. Não estava todos os músicos, até porque lá não tinha estrutura para colocar todos os músicos. Lá a gente foi numa turma menor e é uma música legal, um shot para dançar, para aproveitar a quarentena e dançar um pouquinho. E aproveitando, antes do Chico tocar ao vivo, que a gente está no momento de quarentena a gente está estudando e preparando os novos projetos aí. Beleza. Para a Carol, nossa querida Carol, está escutando lá o nosso dos produtores, a gente está planejando um projeto muito bom aí que vem pela frente, viu? Acho que vamos resgatar uma dupla das antigas, possivelmente Corumba e Venâncio. Ô, Venâncio e Corumba, bem legal. Chico, a gente reparou aqui quando você falava e tal, você é de onde exatamente? Eu sou do Chile. Chile? Quando vocês comentaram de como será a volta, queria aproveitar esse gancho e me comunico muito com camaradas chilenos e eles têm certeza que após a pandemia, a luta voltará com muito mais força. Então, inspirado nisso, eu acho que... Tomara que aqui seja assim também, sabe? Mas eles têm certeza disso, me falam a todo momento, sabe? Não, aqui, após pandemia, a volta será assim, já quebrando tudo, vamos dizer, de uma forma mais simples, derrubando o camarada que eles querem derrubar, que o presidente também... O Chico, você tem família ainda lá no Chile? O pessoal está lá ou está todo mundo aqui no Brasil? Tenho família. Meus pais já, infelizmente, não estão, mas tenho uma irmã, tenho primos, sobrinhos, tenho muita família e muitos amigos que são da vida toda, da vida toda. Isso. Então, eu vou sugerir a você aqui no improviso um tema chileno, que você certamente sabe aí na flauta, que você vai tocar um pouquinho, e depois a gente termina com o shot do passarinho, que é o tema do Mistura Popular. Tá bom? Faz aí uma homenagem ao seu país. Olha, o seu pedido cai muito bem. Lembrei de uma música, por incrível que pareça, Violeta Parra, no dia só letra. Tem músicas instrumentais mais maravilhosas da Violeta Parra. Vou tocar uma que chama, um pedacinho, para não ficar... Claro, claro. Que chama Tocata e Fuga da Violeta Parra. Beleza. Tocata e Fuga da Violeta Parra. Tocata e Fuga da Violeta Parra. da Violeta Parra. Tocata e Fuga da Violeta Parra. Tocata e Fuga da Violeta Parra. Tocata e Fuga da Violeta Parra. Obrigado, Chico. E vamos ouvir agora o shot do passarinho com o grupo Mistura Popular. Agradeço o Jadir, agradeço o Chico. Um abração para vocês e sigam aí na luta. Parabéns pelo trabalho. E vamos ajudar aí na ação entre amigos, que é o jeito de sobreviver também. É isso? É isso. Valeu. Grande abraço. Um abração. Obrigado. Valeu, gente. Fiquem em casa, hein? Até que seja necessário. Valeu, queridos. Até mais. Tchau. Se eu fosse um passarinho Eu iria voando pra lhe ver Cantava no quintal da sua casa De manhã cedo e também no entardecer Ah, se eu fosse um passarinho Eu iria voando pra lhe ver Cantava no quintal da sua casa De manhã cedo e também no entardecer Eu te quero bem Vem juntinho a mim Com carinho e amor Tiquim, tiquim, tiquim Eu te quero bem Vem juntinho a mim Com carinho e amor Tiquim, tiquim Tiquim, 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 tiquim Ah, se eu fosse um beijo Um beijo a flor do seu mel Eu iria provar Sugando bem devagarinho Para ele nunca se acabar Ah, se eu fosse um beijo a flor do seu mel Ah, se eu fosse um beijo a flor do seu mel Eu iria provar Sugando bem devagarinho Para ele nunca se acabar Eu te quero bem Eu te quero bem Pessoal, agora a gente está em contato com o Folk na Kombi Aliás, o Folk na Kombi está de quarentena Todo mundo com máscara Bonitinho E todos juntos Que eles estão em imersão Trabalhando juntos Na casa Mas todos aí Respeitando A chamada quarentena O confinamento direitinho E estão também trabalhando Porque esse momento de quarentena É um momento de criação É um momento de se reinventar Como todo mundo já disse Aqui nesse programa Que é o tempo de solidariedade E de reinvenção Para os músicos E eu queria começar Revelando cada um deles Eles vão tirar a máscara Um pouquinho Para falar Senão não vai dar certo Essa entrevista Começando aqui Quem vai começar a tirar a máscara Eu falo o nome Vamos ver Atenção Eu começo Felipe Clamara Está aí Veja só Ele continua com a barbinha dele Direitinho Bonitinho Agora quem vai tirar a máscara Segundo Bezão Tirando a máscara Com barbinha Vocês estão deixando Tudo a barbinha igual Mais ou menos E agora o último Já está mais ou menos E o último Que eu não sei se vai tirar Porque ele é meio durão Que a gente sabe Que ele é o durão do grupo Vai tirar Não vai tirar Está fazendo uma onda E eu fico descrevendo Aqui na rádio É o Jona Beleza Beleza Vocês estão todos aí Confinados e trabalhando E a primeira questão É a seguinte Como é que vocês estão enxergando Vocês fazem muitos shows Ao vivo Vocês também Têm a carreira individual E é muito bom Que vocês estejam juntos De novo Porque eu gosto de cada um O trabalho individual De cada um E acho incrível O trabalho De vocês juntos Que é uma coisa incrível Então como é que Vocês estão encarando Esse momento Cada um pode falar Sobre essa questão aí Da pandemia E do futuro Para os músicos Que a preocupação É muito grande Vocês ainda Vão se virando Compondo E trabalhando Mas a turma Que gira em torno Da música Está sofrendo muito Nesse momento E precisa de apoio Financeiro Concreto Então quem quiser começar Para comentar Fica à vontade A gente está Assim como todos De alguma forma Perplexos Aguardando os próximos eventos O que o futuro Vai reservar Para nós Como humanidade E para o nosso setor Artístico Cultural A gente já vê Uma série De ações Para uma tentativa De não deixar O mercado cair De lives grandes De artistas Renomados Alguns artistas Já Criando canais Para que Essas lives Tenham Algum tipo De remuneração Mesmo que Essa remuneração Seja A lá vão ter Pague o quanto quiser No nosso caso Particular A gente preferiu Depois de muita Negociação De muita conversa A gente preferiu Quarentenar juntos Reunir as Forças As ideias Começamos A gravação De um trabalho novo Que vai envolver Vídeos Para o YouTube Misturado com um pouco Desse clima Da live Mas de uma forma Um pouco mais Trabalhada Produzida E disso A gente vai extrair Um disco De clássicos Vamos cantar clássicos Músicas não nossas Para ver se a gente Consegue ser produtivo Nesse momento Eu hoje Inclusive tive Uma Uma passagem Um pouco triste Porque eu tenho Eu tenho uma pessoa Que me auxilia Aqui em casa Que me ajuda E ela me procurou Pedindo uma ajuda Financeira Porque ela não está Conseguindo mais Comprar comida Então isso é muito Triste E a gente tem E a gente tem Que se virar A gente tem Que ajudar Enfim A gente ainda Tem A gente ainda É privilegiado Tem muita gente Que tem Condições Zero De se manter Bem alimentado Bem cuidado Se manter em casa A galera fala muito Fica em casa E não sei o que Como se todo mundo Ficasse em casa Só assistindo Netflix Ou fazendo uma música Ou fazendo um curso Isso a gente ainda Tem a opção E o deleite De poder desfrutar Disso Agora muita gente Muito mais gente Não tem a menor condição Então O que a gente pode fazer Enquanto ser humanos E artistas É ficar em casa E oferecer a nossa música Então a gente Tomou essa medida De forma muito consciente Um pouco até de receio Mas a gente Tomou uma atitude Ousada E que pra gente Trouxe muitas questões Também A gente ficou muito Grilado com isso No comecinho Será que a gente Tá fazendo a coisa certa E tal Mas assim que a gente Se encontrou E que a gente Foi chegando E entendendo Pô Tá todo mundo bem Tava todo mundo quietinho Não sei o que A gente foi relaxando E isso tá virando música Isso tá virando lives diárias Isso tá virando conteúdo inédito E é a forma Que a gente tá combatendo Essa grande depressão mundial É uma coisa que A decisão E isso deve acontecer Com todo mundo E eu acho que Cada tempo que passar As pessoas têm que Entender os próprios mundos Assim A gente foi procurar Entender o nosso Pra poder se juntar E temos nossas famílias Eu tenho um filho E eu tava cuidando Do meu filho Eu tava o tempo todo Com ele Eu já tava Trinta e poucos dias Já direto com ele Então a decisão Não Eu só não tô cuidando Do meu filho Porque a mãe dele Tá super Ele tá super bem cuidado Então E foi Aqui é assim mesmo Quebrou Põe na conta da rádio Depois E foi pensado com ela Né Colibri Pra que a gente A gente Pudesse realmente Aproveitar esse momento Que tá todo mundo Quarentenado E produzir É o que o John Acabou de falar E produzir Se a gente pode Fazer Com que as As pessoas Que estão Daí desse lado Consigam curtir Um pouco mais E passar os tempos Delas Com Entretenimento Legal E a gente Pode fazer isso Produzindo A gente vai fazer É isso aí O que o John Falou também Nós somos privilegiados Né Nós aqui Eu com vocês aqui Eu em casa Vocês também De poder estar Confinado Com uma certa Condição Né De poder Se manter aqui E muitos não estão Né E aí Isso é aí Que a coisa pega Mostra claramente A desigualdade Do país E aí A gente tem A consciência De que Vem te procurar Uma pessoa Que está passando Fome Né Uma pessoa Que trabalha Com você Hoje a gente fez Tirou o dia Que é amanhã Para fazer A limpeza Da casa Deixar o ambiente Salubre Né Saudável Nome científico Faxina 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 Eu vejo muitas pessoas Colocando essa questão Né De que Precisa lavar o banheiro Precisa ir E o banheiro Sobou para mim Hoje Parece que hoje Que eu estava lavando O banheiro Pensando Ainda bem Que eu tenho Um banheiro Para lavar Pois é Pois é É A minha encanada Toda essa história Claro 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 A internet A opção de conversar E de estar com pessoas Que você ama A gente tem Essa possibilidade E aí eu acho Que eu admiro Ainda mais As pessoas Que tem que trabalhar Para as outras Nesse momento Né Eu acho Que é isso Que a gente pensa Os porteiros Os porteiros Não podem sair Né Porque se ele sai A coisa não funciona Então ele está ali Trabalhando Para um monte de gente Que está fazendo Sua parte E ele está fazendo A parte dele Né O motorista O entregador O motoqueiro Que entrega As comidas Para a galera O pessoal da saúde É É uma Uma grande Uma grande Porcentagem De Pessoas Que está Precisando Se arriscar Nesse momento E transformar Um pouco mais A vida das pessoas Que tem privilégio Em uma coisa Que está funcionando E ao mesmo tempo A gente está aqui Fazendo Não deixa de ser A mesma coisa A gente também Está aqui Trabalhando E a gente Eu acho Que a gente Essa produção É parte desse todo Né E vocês estão Fale Fale Com vontade Uma mensagem Numa das lives Há dois ou três dias De um rapaz Que nos conheceu Do hospital E Então Saber que a gente Também Primeiro a gente Tem que agradecer Todas as pessoas Da saúde Que estão se desdobrando Todos os pessoas Que o João Nova elencou Que estão trabalhando Para que a gente Possa Melhorar A condição de vida Para que esse vírus Passe E perceber Com os nossos erros O que a gente Pode aprimorar Para não cair nisso De novo A gente vê A cidade Os níveis de poluição Diminuindo Isso tem que ser Um choque de realidade Para a gente Os animais Que aumentou De canto De pássaros Aqui na minha rua É absurdo Falando em animal Eu estava No começo Logo no começo Duas, três semanas Naquelas saídas Rápidas Que você vai de máscara E todo Todo com os apetrechos Para ir em um supermercado Fazer uma compra E tal E eu moro perto de Moema E eu estava andando ali Por Moema E tinha uma águia Não sei se era uma águia Exato Mas era um pássaro Muito grande No meio da rua Em Moema E daí Bicou o carro Assim Ele estava assim Tipo, sei lá Cem metros E ele saiu voando E falou Cara, nunca eu teria visto Um pássaro desse aqui Sabe Então é muito E o Moema corre o risco De ele pousar na rua Do nome dele Inclusive É que Moema tem lá Todos, né Tem o pavão Tem a rua pavão Exato De bichos De um lado São pássaros E os outros são índios Pois é E aí eu acho que os animais Percebem que o homem Predador não está presente Ou está mais ausente Digamos assim E aí ele vai e ocupa O seu espaço Isso aconteceu no mundo todo No mundo todo Em alguns lugares A gente viu leões Lá na África do Sul Que eles vão para a estrada Agora Vê que não tem movimento Eles ficam lá esquentando Na estrada Os bichos que saem Na Inglaterra As cabras Que vão andando Nas ruas E tal Percebe que o homem Não está mais lá O homem que normalmente Detona a natureza Eles falam Agora sobrou para nós Vamos aproveitar um pouco E a gente se liga Como o organismo Terra É perfeito E rápido Para se recuperar Basta o homem Ficar um mês Um mês e meio Longe das ruas E a natureza Reage imediatamente A camada de ozônio Está fechando Pois é O Rio de Janeiro A Baía da Guanabara Está menos poluída Está menos poluída Bem menos É impressionante O interessante É a gente conseguir Desfazer dessa cura Uma constante Que seja uma cura Para o mundo E para a gente Porque a gente precisa Do mundo Talvez Nós sejamos um vírus Para o mundo E a gente não sabe disso Uma coisa que eu tenho Falado bastante Tem colocado Tem colocado Nós é que somos Um vírus Do mundo de repente Pois é Uma coisa que eu tenho Colocado bastante É que a gente Tem uma oportunidade Sem precedentes Na mão Como seres humanos A gente tem A oportunidade De rever Repensar E ver o que está acontecendo Sem a nossa mão Na rua Isso Então E a gente está percebendo É nítido E é rápido Então essa é a chance E não só Com relação A natureza Mas com relação A se conhecer mesmo Está todo mundo Confinado E tendo a chance De pensar Pensar um pouco mais Ver os seus Entes queridos Tato da família E resolver Uns problemas Que você não tem tempo Entre aspas A gente não tem tempo Para resolver essas coisas E a gente está E a gente está com um tempo Forçado nesse momento E vocês estão pensando Em fazer muitas lives Porque eu estava Outro dia conversando Com a Fabiana Kotz Que é uma grande cantora Ela falou Colibri É legal as lives Mas sem uma ação social Não tem sentido Ficar só o artista lá Se mostrando Que é legal Mas tem que ter um sentido social De arrecadar Tanto para os técnicos Ajudar as pessoas Mais necessitadas Mais vulneráveis Nesse momento Então ela falou Eu acho legal o live Mas tem que ter um sentido Social Uma ação social O que vocês acham? Eu acho o seguinte A minha opinião Não quer dizer Que é a opinião De todo mundo Eu acho que a pessoa Pode ajudar Eu acho que a pessoa Tem que ter o seu tempo Também de entender Qual que é essa forma E muitas vezes Ela está ajudando De uma forma Um pouco mais Personalizada Saca? Tipo o Felipe Que hoje Se despendeu De uma grana Para ajudar A pessoa que trabalhava aqui Que ficou sem verpa Para comprar comida Saca? Algumas pessoas Que estão fazendo trabalhos Para nós E que a gente conseguiu Manter de alguma forma Esse trabalho rodando Coisas Coisas que são Que são Da nossa alçada Óbvio que Se a gente pegar Essas grandes lives Hoje Por exemplo Eu acho que tem gente Que tem uma capacidade Até maior Do que a nossa De fazer coisas Grandiosas Como doação de alimentos Como várias outras coisas A gente ainda A gente ainda está No No ponto de vista De saúde mental Assim Acho que a gente ainda Está ajudando Não fizemos Nenhuma Nenhuma manifestação Assim Tipo Vamos fazer uma doação Não sei o que Mas a gente ainda está No campo da saúde mental Vamos fazer Vamos dar o som Para a galera Vamos disponibilizar O nosso tempo Para conversar Com as pessoas Fazer O nosso trabalho Também Que não pode Assim Necessariamente Parar Enquanto a gente Está aqui Juntos Dentro da casa Fazendo Fazendo isso Então a gente Está descobrindo Nossas maneiras Ainda de permear Durante essa Quarentena Desculpa Mas sabe uma coisa Que eu estou pensando Também Porque eu acho Que o mundo Confinado Não mudou Do mundo real Antigo Entre aspas Mas lá fora Os poderosos Entre aspas Os que tem O seu público Quando Quando não existia A pandemia Ia lá E estava Preocupado com o seu Fazia sua live Fazia seus contratos Ganhava sua grana E valeu E Muito raramente Ajudavam Também Porque está Todo mundo No seu trabalho Ivan Se é Sucedido No seu trabalho Você vai lá E faz Hoje Eu não acredito Que tenha mudado Tanto O que o John Falou Eu acho Que cada um No seu mundo A gente No nosso tamanho A gente Não tem condição Hoje De Ou Arrecadar dinheiro Para fazer Essa distribuição De dinheiro Ou uma quantidade Suficiente De gente Que pudesse Fazer doações Que a gente Pudesse doar Porque a gente Também Vamos lá Sem hipocrisia A gente É super privilegiado Porque a gente Está numa casa gostosa E a gente Tem dinheiro Para comer Mas Ninguém Aqui Dos três Está recebendo dinheiro Está numa situação E daí Eu vou falar Por mim Eu não tenho Reserva Então Meu dinheiro Eu não tenho Então As ajudas Que a gente Foi E está Reivindicando De governo Ou até De gravadoras Ou até De associações Ligadas A música Eu estou Me inscrevendo Em todas Porque eu preciso Realmente Isso Então Eu estou Confortável Porque eu tenho Um banheiro Limpo Estou Com meus Amigos Estou Numa casa Gostosa Numa vila Na Pompeia Isso sim Mas Falar Que eu tenho Dinheiro Suficiente Hoje Para também Ajudar Financeiramente A não ser Lógico Como o Felipe Falou As pessoas Que ajudam Na casa dele Não tem Dinheiro Para comer Cara Vamos fazer Uma vaquinha Entre nós Três Aqui E mandar Isso é uma coisa Agora Falar Que Eu estou Fazendo doação E eu faço Uma live De 3 milhões De pessoas Tem mais É que fazer Doação Mesmo Até porque O cara Fazendo isso Está ganhando Patrocínio De cerveja E a gente sabe Então essa coisa De ajudar Um ao outro É super relativo Porque os grandes Ao invés De eles usarem Essa hora Também Para chamar Os menores E alavancar O mercado Da música E o cara Que faz Rock and roll Ele tem uma banda Forte Eu estou falando Qual que é o ritmo musical Ele tem uma banda forte Pô chama então Um amigo Que tem uma banda Mais fraca Aumenta o público Desse moleque Porque esse moleque Amanhã vai poder Ajudar também Então isso Nunca aconteceu E eu não vejo Tanto Posso estar errado Mas eu não vejo Tanto isso acontecer também Continua bastante Gente preocupada Com o próprio umbigo E eu acho Que esse é um momento De reflexão E mudar isso Inclusive Eu estava na expectativa Não sei se vocês também De que alguns Desses grandes nomes Da música brasileira Que tem um público fiel E muita gente Que acompanha Fosse liderar Alguma campanha Assim imediatamente Para ajudar Toda essa gente E eles tem A capacidade De concentrar E arrumar dinheiro Para todo esse público Eu estou na expectativa Da Ivete Sangalo Que vai fazer uma live E tal E outras figuras Que tem muita força Na música brasileira Que pudessem ajudar De fato Fazer uma campanha Quando você vê lá fora Lady Gaga Estou dando exemplo O que ela fez Mundialmente Fez uma coisa Muito mais Para os Estados Unidos É fato Mas de forma Global Global Citizen Ela foi lá E pediu dinheiro Para os caras Vamos lá E vamos lá A gente faz um show Para vocês Tem que tomar cuidado Com a politicagem Que está acontecendo Nas periferias Desse assunto Porque Sim Verdade Está politicado Para caramba Politizado Para caramba Então todo mundo Que está fazendo E mostrando O que está fazendo Está fazendo também Para mostrar O que está fazendo Então eu acho Que isso daí também A linha fininha Entre você passar Para o lado da babaquinha Isso é rápido Então acho que a gente tem que Ops É porque No caso No caso internacional Gente Vocês Eu tenho certeza Vocês acompanharam Ela juntou Três grandes redes Eu estou imaginando Aqui no Brasil Isso não vai acontecer As três grandes redes Com os três âncoras Principais Os apresentadores Estão participando Do evento De mais De oito horas Para arrecadar Já tinha E quando ela começou A fazer Já arrumei o dinheiro Agora vocês tem que ajudar De outra forma Que ela já tinha o dinheiro Para ajudar os profissionais Da saúde Então eu estou Na expectativa Na esperança E vocês Eu acho que também De ter algum Desses nomes grandes Para eles Chamar Para passarem o chapéu Com a força que eles têm E ajudar Agora tenha o cuidado Que o João falou De politizar isso Porque aqui Até na pandemia Está politizado Uma coisa que Eu quero ver Na verdade Eu quero ver a Ivete Mas eu quero ver O Gil e o Caetano Fazendo isso Porque eles adoram Falar e falar Que eles são maravilhosos E não sei o que Agora eu quero ver Eles fazendo isso Pois é Eu não posso fazer O que eles podem Saca? Não, mas o poder Deles De juntar gente Exato Catalizador mesmo Que eles têm Eles são políticos Também Assumidamente Então tem mais O que fazer Boa, João Eu acho que é isso mesmo Eu tenho uma opinião Que é o seguinte Está na hora Do mundo Do ser humano Voltar a ser humano Nós temos corporações Que tem mais dinheiro Que os países Literalmente Então nós temos Corporações gigantescas No mundo inteiro Bancos Por que que um banco Precisa fechar um ano Com 23 bilhões De lucro Para que? Para quem? Para quem? Está na hora Dessas corporações Devolverem Para as pessoas Está na hora Dessas corporações Deixarem de ser Pelo dinheiro E serem Pelas pessoas Porque o que eu estou vendo O que o governo federal Fez em prol dos bancos Por exemplo E com dois dias De pandemia O governo federal Liberou uma verba Absurda Para os bancos Entendeu? E está demorando Para dar 600 reais Para as pessoas Então assim É capaz Dos bancos No Brasil Fecharem A pandemia Com mais lucro Entende? Então assim A gente precisa Começar a cobrar De quem tem condição De devolver mesmo É isso Isso aí E essas Artistas grandes Eles têm Um elo importante Porque eles convivem Com as pessoas De decisão Estão patrocinados Por eles Pois é Enfim Então assim É lindo Que o Itaú Cultural Faça um edital De emergência Para a música É muito bonito Mas o Itaú Tem condição De fazer mais Verdade Entendeu? Construir hospital Enfim É isso que eu penso Entendeu? É interessante Vamos fazer um intervalinho Enquanto você atende A demanda Porque o pessoal Já está pedindo live Para você Não Mas a gente já está aqui Eu queria daqui a pouco Depois do intervalo A gente colocar uma questão Que é importante E o Bezão Pode também explicar O Bezão estava envolvido Com teatro da rotina Com apresentações ao vivo E isso aí Está comprometido Eu acho que esse ano Não sei Daqui a pouco A gente vai comentar Um pouquinho Sobre esse assunto E agora a gente Podia ouvir o quê? Dos clipes E das coisas Do Folk na Combo O que vai ser? Para a gente ouvir Vamos ouvir de leve De leve De leve A gente lançou recentemente Nas plataformas O trio é eu É o John O Colibri E o Felipe É O Colibri não está vendo Essa cena Seu rosto Tem na frente do Bezão Parece que é eu Você e o John Pois é Pois é A visão está forte Então a gente vai ouvir De leve agora É isso? Isso Então tá Então atende aí Que a gente vai fazer Um intervalo Então vamos nessa De leve Um abraço Bem mais leve Bem mais leve Bem mais leve Agora eu posso respirar Suri Suri Sai por aí De leve De leve Coração não quis saber E assim só quis bater De porta em porta Sol a sol Mas se ele sobreviver Eu vou me convencer Que desse mal Eu quero mais Eu vim aqui te perguntar Como você está Tô bem mais feliz Bem mais leve Bem mais leve Bem mais leve Bem mais leve Agora eu posso respirar Agora eu posso respirar Sorri Sair por aí De leve De leve Coração não quis saber E assim só quis bater De porta em porta Só a sol Mas se ele sobreviver Eu vou me convencer Eu sei Que desse mal Eu quero mais Meio Eu vou me convencer Perdi 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 Pede que pede que esqueça Mexe que 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 mexe a cabeça Pede que 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 esqueça Mexe que 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 mexe a cabeça Pede que, 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 pede que Estamos de volta aqui com o Folk na Kombi, o Felipe Câmara, o Bezão e o Jonathan estão aqui com a gente. Eles estão confinados lá na Pompeia, todos juntos, amigos de velha data, né? E estão lá confinados e aproveitando esse momento para trabalhar e refletir também sobre o que está acontecendo nessa pandemia. Todos devidamente aí trabalhando, fazendo a limpeza de casa, o Bezão faz a comida, o Jonathan lava o prato e o Felipe faz a faxina. Enfim, está tudo organizado e estão levando aí esse momento de quarentena. E como a gente já disse, a gente é privilegiado de poder estar confinado com uma certa condição, o que é muito bom. Agora, falando do futuro próximo, não sei quando, a preocupação é que vocês têm um público, né? Muito cativo, que acompanha os shows em qualquer lugar que vocês vão tocar, a turma se junta lá para ver vocês. Fizeram um show, eu me lembro, o famoso show lá do Ibirapuera, tão lindo, do Auditório Ibirapuera e tudo mais, um público que acompanha. O Bezão estava com um projeto aí que eu acompanhei, do Teatro da Rotina, com apresentações, querendo fazer lives, né? Sessions live, não é isso, Bezão? Várias coisas. E agora, o que vai acontecer? O que vocês estão pensando aí, diariamente, discutindo para o futuro? O pessoal vai voltar a ver shows ao vivo, logo de cara? Vai ter um pessoal mais receoso? O que vocês estão imaginando? Cara, a gente abriu o Teatro da Rotina no fim do ano passado, em outubro, já com shows e tal, e a gente estava em reforma, porque a gente abriu, inclusive, para que amenizasse um pouco os gastos e pudesse girar um pouco, né? E, enfim, daí veio a pandemia, óbvio que a gente, no dia 15 do mês passado, a gente parou as atividades lá, e desde então a gente tem pensado, né? No que fazer, no que não fazer. A gente continuou com a reforma, lógico que um profissional por vez vai, duas semanas atrás, foi um profissional colocar o ar-condicionado, então ele foi sozinho, não teve contato com ninguém, quando tem que fazer qualquer outro tipo de atividade lá dentro, para a reforma, vai um profissional e tal. Então, a gente não parou com as reformas e para deixar o teatro pronto para uma possível volta, que a gente não tem uma data para que isso aconteça, não acreditamos que a gente vai voltar imediatamente na data que determinarem para os shows presenciais por conta de aglomerações e tal, e a gente nem acha que é a melhor coisa a se fazer, mas, ao mesmo tempo, sim, a gente acredita que médio, longo prazo, continue. Então, a gente não vai abrir mão do teatro, do lugar físico, mesmo porque lá vai ser um lugar de alimentação também, vai ter comida, vai ter um café, vai ter cursos de cenas, enfim, é um centro cultural, né? A ideia de um centro cultural, não só uma casa de shows. E a gente tem feito lives todos os dias, pelo Teatro da Routina, e a gente está fazendo mais ou menos o que a gente está fazendo aqui com você, é um bate-papo, falar sobre atualidades e fazer um som com os artistas e ver as impressões de cada um sobre o que está acontecendo na atualidade, falar da carreira, e para que a gente não pare com essa história, né? O trabalho continua, né? De todos. O Jornalvo estava fazendo um trabalho solo também, viajando por aí, né, Jornalvo? Pelo Brasil afora e exterior também, né? E teve que parar também, e o que você acha? Você acha que vai voltar as coisas presenciais, os shows presenciais? Você está imaginando o que aí? Cara, é muito doido, né? Porque foi em uma das minhas pausas na revoada, um dos meus pousos da revoada, que isso aconteceu, e ocasionou de eu estar pousando em São Paulo para uma nova etapa da minha vida, onde fazia parte a gente reencontrar o Folk na Combe e tudo. Não agora, a gente estava planejando isso para setembro, mas eu estava num momento de replanejamento, esperando algumas respostas, né? E a resposta do universo veio desse jeito, tipo, ela veio para cada um de uma forma, né? Então, para mim, eu estou apreciando mais o caminho, mais até do que em outros momentos, assim, inclusive com os meninos aqui, eu acho que isso faz parte desse mesmo voo, sabe? E eu precisei muito voar sozinho para perceber os pássaros com quem eu estava voando juntos. Então, eu acho que isso é tudo cíclico. Agora a gente está junto de novo com mais qualidade do que a gente estava antes, né? Então, eu estou sentindo que a gente está dando mais valor nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que construíram uma história com a gente. Então, assim, eu não estou muito preocupado, de verdade. Eu acho que tem muito mais outras preocupações. Eu ia fazer uma turnê na Europa esse ano, já estava tudo certinho para julho e agosto, mas isso vai ficar para um outro momento e eu não estou preocupado com isso agora, sabe? Estou mais preocupado agora com o que a gente está criando agora, com o nosso renascimento de cada um, nosso renascimento como grupo, porque fazia muito tempo que a gente não tinha essa dinâmica de sentar, criar juntos, tomar um vinho, bater papo, se emocionar. E a gente estava naquela correria, cada um com seus negócios, cada um com as suas carreiras, cada um com as suas ambições individuais e agora não tem ninguém com ambição nenhuma, como era no começo. Nivelou, nivelou. Sem parar, né? Então, eu estou crescendo demais esse momento. É verdade. Em que a gente, poxa, depois de tanto tempo, a gente voltasse a olhar como a gente se olhava quando começamos. Legal, isso é muito bonito. Cara, isso daí eu acho que é um presentaço, assim. O Felipe, eu acompanhei ele gravando a doidado, né, Felipe? Você estava gravando a doidado de madrugada. Fui visitá-lo lá no estúdio e o cara não parava ali, sabe? Uma atividade intensa. Agora teve que parar, né, Felipe? É, pois é. A gente tem essas surpresas da vida, né? A gente faz planos e planos e os planos são importantes. Mas acho que o principal plano é saber que a gente tem que viver o agora, né? Que é uma coisa que a gente esquece constantemente, né? Verdade. O que está acontecendo agora, o futuro vai ser, o que já foi, já foi. O que importa é o que está sendo agora, né? E a reunião que estava prevista para muito tempo, depois, né? Ela foi antecipada de vocês. E a gente tinha uma turma aí, né? A gente tinha um plano... A gente está trabalhando já há mais de um ano, quase dois, com a possibilidade de uma junção do Fouco e na Kombi por períodos do ano, né? A gente trabalharia todos os anos entre setembro e novembro. Já estávamos negociando essa turnê para já ser um pouco mais estruturada que a do ano passado, que foi a primeira. E agora está tudo suspenso, né? Você ouve dizer... Muitos amigos, nós temos muitos amigos no meio, então tem amigo que fala que já recebeu o recado que os shows só voltam no ano que vem. É, né? Nós temos ouvido isso também aqui nos depoimentos aqui do programa. A gente não sabe, né? A gente não sabe, inclusive, se a gente vai pegar essa Kombi e fazer shows em praça daqui a um tempo, porque eu acho que mesmo quando os shows voltarem, eles não vão voltar em lugares fechados. É, pode ser. Vai ter que voltar ainda mais a nossa visoria. Ainda mais a tia. Mostra a Kombi pequenininha, a Kombi miniatura que tem aí. Que tem a Kombi original, que não sei onde está, está lá na casa do seu pai, né? Está aqui, fala. Está aqui na garagem da Pompeia. Mas essa aí é a Kombi pertinho. Olha que bonitinha. Essa é a Kombi, o foco na Kombi, que é a miniatura do original, que está na garagem aí do Felipe. Então, é talvez isso que o João falou. Talvez tenham que fazer em praça pública, com distanciamento necessário. A gente pode vender serenatas, por exemplo. A gente faz uma serenata num prédio, cada um dá 10 reais. E a gente estaciona a Kombi na porta do prédio e faz a serenata para todo mundo. Pois é. Eu acho que já está reinventando aí o foco na Kombi. Teve uma manifestação, eu não me lembro agora o local, acho que foi no Egito. Teve uma manifestação grande, com grande adesão da população contra uma decisão do presidente. Eu vi a foto. E a manifestação filmaram de cima, provavelmente com um drone, e as pessoas, tipo, a dois metros, uma de casa. Tinha um distanciamento, eu vi essa foto. Uma aqui, uma aqui. Increditável. É, vocês vão ter que reinventar essas coisas todas. Mas vamos saber o que vocês estão fazendo aí de legal. Parece que estão pegando canções clássicas e fazendo no estilo foco na Kombi. Como é que é isso aí? Conta aí. É isso. A gente já tinha, desde o ano passado, quando a gente fez a nossa reunião, a primeira reunião anual do foco na Kombi, após a nossa dissolução enquanto unidade sonora. A gente acabou indo cada um para um lado. E ano passado a gente fez uma turnê em setembro e outubro, onde a gente falou, caras, eu acho que se a gente for gravar alguma coisa, depois do DVD do Ibirapuera, que foi uma... Foi cheio de autoral, cheio de autoral. As pessoas já sabem que o foco na Kombi compõe muito. Então agora a galera precisa saber que a gente tem a nossa identidade para cantar músicas dos outros, que sempre foi uma coisa que a galera gostou de ver. A gente já fazia Frevo Mulher, Duzar Ramalho, a gente já fazia... Fagner. Qual é o nome da música? Lizzie. Não, não. Quando a gente tenta... Esqueci o nome do São Paulo. Revelação. A gente já fazia Revelação, a gente já fazia... Abelinha. Frevo Mulher, é, o Frevo Mulher Duzar Ramalho, já tinha falado. A gente já fazia Senhorita, a gente fez uma versão na última... Tivemos por muitos anos, Asa Branca. Asa Branca. E a gente tentou mesmo mapear essa coisa do folk brasileiro, de falar sobre esse assunto, de fomentar esse assunto na sociedade. E aí a gente resolveu agora, como a gente já era uma coisa que a gente queria fazer antes, vamos aproveitar que a gente está com esse tempo e que a gente vai precisar ficar em casa... Obrigatoriamente. Para a gente fazer esse projeto com todo o carinho que ele merece. Não tem isso que eu adoro. Então vai rolar o que, então? Agora vamos fazer, porque eu sempre... Eu estou assim, né? A parte de som é uma preocupação, né? Felipe, você que é do ramo de som e tal, as lives ainda precisam melhorar muito de qualidade de som, né? E falar nisso, como está o som aí para você? Para mim está bom, né? Mas cada vez a gente tem que aperfeiçoar mais aqui, usar microfone. Está sendo captado aqui com um nó, irmãozinho. Olha só, isso aqui não é... Está vendo? Que lindo. Isso aqui é bastante bonito. Não precisa esconder o microfone, pode deixar. Então, o que vai rolar? E depois a gente, no final aqui, a gente emenda com Na Estrada, né? Que é um clássico de vocês com o Teatro Mágico, uma gravação incrível. Vai rolar essa daqui, a surpresa que a gente está gravando agora. Vamos lá. Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho, pouco importa Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho sol como um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça O canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Oce mega senhorita Vem morar Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce doce senhorita Beleza 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 Que legal Delícia É, mas foi lindo Homenagem a também O grande Zé Geraldo O querido Zé Geraldo Muito legal isso aí E vocês estão pensando Além dessas Quais outras Vocês podem antecipar Aí você vai A gente gosta pra depois Spoiler Spoiler Você sabe que eu gosto Mas enfim Deixa pra depois Isso aí Quero agradecer a vocês três Felipe Bezão Jona Grandes amigos Já são Já considero amigos De tanta convivência Na área de música E a gente termina Com Na Estrada Essa gravação incrível Esse clipe incrível Que teve a participação Do Teatro Mágico Também Mais uma vez Obrigado Queridos Continuem produzindo Criando Né E com essa mentalidade Vocês aí Sempre solidária Que é muito importante Os músicos Tem que ter essa Mentalidade E vocês tem de sobra E tem talento de sobra Também Valeu Mais um uhu Uhu aí vocal Vai uhu Vamos ver Uhu Aê Valeu Tchau Até mais Valeu Obrigado Tchau galera Tchau Na Estrada com Deus Ocuda A energia do sol me cura Meus cabelos o vento enxuga No suor da batalha luta Dentro do meu coração Junto as palmas das mãos e peço Acende a luz da fogueira Aia E faz o povo cantar Celebrar Celebrar O presente de cada manhã Poder colher a maçã Torço pra que Deus nos acuda Teatro mágico Se não posso Se não posso Passo Peço Ajuda Admiro Quem vai A luta Lapidar Essa pedra Bruta Dentro do meu coração Junto as palmas das mãos e peço Acende a luz da fogueira Aia Aia E faz o povo cantar E faz o povo cantar Aia E faz o povo cantar Aia Aia A fogueira raiar E faz o povo cantar Celebrar o presente de cada manhã Poder colher a maçã 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 O Teatro Mágico! Folk na Kombi, senhoras e senhores! O programa termina aqui, mas você pode seguir aqui na Rádio Brasil Atual com a Hora do Rango. Hoje, com a reapresentação do grupo Abacaxepa. Fique com a gente!